Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 12 de maio de 2023, já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho e compartilhe também nas suas redes sociais. Nação, Fluminense, que é o mandante no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontecerá no dia 16 de maio, abriu a venda de ingressos do setor misto ali, somente para torcedores do Fluminense, dia 10, só para torcedores do Fluminense. E para os torcedores do Flamengo, vai abrir amanhã, dia 13 de maio, que é meu aniversário, meu aniversário é amanhã, para que os torcedores do Flamengo comprem o restante de ingressos que sobrarem dessa área mista, né? E o setor norte, apenas o setor norte, estará disponível para o torcedor do Flamengo. Só espero que a imprensa, torcedores do Fluminense, diretoria do Fluminense, não reclame quando no jogo da volta o Flamengo fizer a mesma coisa. E o Flamengo tem que fazer a mesma coisa, tem o direito de fazer a mesma coisa, deixando só o sul para o Fluminense. Só deixando só o setor sul para o Fluminense. E espero que não tenha a hipocrisia de sempre, né? Eles fazem, aí quando o Flamengo faz é errado, então não dá. O certo era dividir, meio a meio, meio a meio, é clássico, mas enfim. Falando de escalação, né? Matheus Cunha deve ser mantido sim como goleiro do Flamengo, tanto no jogo contra o Bahia, amanhã na Fonte Nova, quanto no jogo contra o Fluminense, tá? Pela Copa do Brasil, oitavas da Copa do Brasil. Teve um burburinho aí que o Santos voltaria. A informação que eu tenho é que o Matheus Cunha será mantido, né? O São Paulo gostou muito da atuação do jovem goleiro, e o jovem goleiro deve ser mantido para essas partidas. Outro jogador que deve estar retornando no Fla-Flu é o Gerson, né? O Gerson que está recuperado do seu problema, deve estar retornando no Fla-Flu nesse primeiro jogo já das oitavas de final da Copa do Brasil. Também, né, contará com o possível retorno do Felipe Luiz. Felipe Luiz que vem treinando muito bem. Felipe Luiz, inclusive, parabéns, né? Ele concluiu o curso de treinador da CBF, está apto a ser treinador, né? Felipe Luiz, que ainda é jogador, estará também à disposição do Sampaoli. Então, Sampaoli aí com quase todo o elenco disponível para os próximos jogos aí decisivos do Flamengo, principalmente os dois da Copa do Brasil. Depois o Flamengo viaja para pegar o Iumblense, né? Então, joga primeiro o Fla-Flu, depois viaja para encarar o Iumblense. Valeu, nação? Quer dizer, informação certa que tem que dar, né? Vai pegar o Bahia, vai pegar o Fluminense, vai pegar o Corinthians e depois o Iumblense. Valeu, nação? Saudações, Brunegas. Um beijo no coração de todos. Senta o dedo nesse like aí. E nos comentários, deixa o parabéns do Cusca, valeu? Então, juntas aí, valeu, nação. Tamo junto, tchau.